Jogando aqui em live, como sempre, com a galera da Trovon. Eu já joguei esse jogo aqui no passado, fiz uns videozinhos dele, mas ele é um jogo de roguelite. Muito legal, um joguinho de roguelite de cartas. E a gente vai ver aqui a cinemática inicial. E aí, eu posso ouvir eles rindo em mim. Uma chuva se despertou em mim. Minhas mãos se desculpem com um monte de sangue de sorrisos. Eu caí, eu saio, e eu desco. Há quem diga que esse jogo é sobre depressão, há quem diga que é sobre suicídio, há quem diga que é sobre temas pesados, mas enfim, bullying. Enfim, Iris é uma adolescente que eu sinto que esse jogo aqui é tipo labirinto fauna. Que encontra aqui nesse joguinho de cartas uma analogia para a vida e para as sobrevoltas, superações que a gente torce, que ela vai fazer eventualmente. Eu vou começar uma nova partida, porque tem muito tempo que eu não jogo, então eu não lembro de certos conceitos, tá? Então eu vou começar uma nova partida para poder meio que ter a vibe assim desde o começo. E sem mais demora, vamos lá, galera. Nova partida. Atenção, o jogo atual será apagado. Tudo bem. Memórias 5. Ah tá, aqui. São benefícios que a gente pode ter, porque como eu disse, esse jogo é um roguelite e a gente tem progresso, mas quando a gente morre ou acaba uma run, a gente volta e começa outro. E a gente pode melhorar benefícios, né? Tipo, tem alguns benefícios para as próximas runs, basicamente. Eu não vou selecionar nada aqui, porque eu não lembro, né? O que talvez isso aqui me ajude e tal. Vou simplesmente iniciar. Nós temos o... Ah, amigos imaginários, caminho gigante. Bora lá. Bora iniciar o game. E ver a vibe aqui do Iris and the Giant. Quem é o Giant? Fica aí a... O julgamento de vocês. O Opa, sorry. O Sticks. Um rio que separa o real do imaginário. É engraçado. Eu não me sinto medo. Mas eu sei que estou aqui para enfrentar meus demônios. E assim, o Sticks e tal, ela está morta. Ela só está, tipo, indo para o... Tipo, encontrando forças para... Ela realmente pulou para o próximo... Nunca saberemos. Então está aqui. Como jogar... Antes de ira, aqui estão algumas dicas. Nós temos cartas, tá? A gente precisa jogar elas. Carta Machado para atingir todos os demônios na minha frente. Então, as cartas, elas têm certos padrões de ataque, né? Então, o Machado, por exemplo, ataca as três unidades... Três unidades na frente dela. O ruim é que o jogo não tem controle de volume. Eu tenho que ficar controlando o volume aqui pelo lado. Pelo Windows. A espada, eu posso jogar mais... Em um turno, né? Mais de uma por turno, basicamente. Joga suas três cartas de espada agora. Uma. Duas. Três. E a cada vez que a gente limpa um andar... A gente vai... Para a escada. Por que o jogo não dá a... Beleza. A gente tem que escalar esse castelo de cartas aqui... Com inimigos cada vez mais complexos. Metal é um streamer of light. O que você está se preparando? Permitirão que você obtenha cartas especiais. Beleza? Ok. Abra baúso para encontrar cartas novas. Dois pacotes de cartas. A gente tem dois escudos. Chicote. Dois adversários da mesma espécie. Os trovões são legais. Vou pegar esses trovões. Ah, é dois pacotes de cartas. Pega o fogo linha reta. Vamos pegar o bloqueio. E aqui eu posso abrir minha bolsa para ver as cartas restantes. Tomo cuidado. Se minha bolsa ficar vazia, eu perco a partida. Não lembrava disso não. Mas... As cartas são minhas armas. Sem elas, não consigo lutar e o jogo terminará. Cada demônio derrotado dá uma estrela. Você pode ver as estrelas que precisa encontrar para ficar mais forte. Eu preciso de mais nove estrelas para afirmar sua personalidade. E por último, ataques de demônios reduzem a minha persistência. Tome cuidado. Se a minha persistência chegar a zero, eu também perco a partida. A carta é confiança e restaura a persistência. Ok. Então, cada inimigo tem um padrão de ataque. Às vezes, alguns atacam de longe. Às vezes, alguns atacam só quando chegam na frente. Esse cara aqui, por exemplo, rouba cartas da minha bolsa. Eu tenho que lidar com cada andar antes que eu perca, pelo jeito, as cartas. Ataca todos os adversários da mesma espécie. Eu posso jogar até quatro cartas, né? Por rodada, alguma coisa assim. A mesma espécie, muito bom. Não é do mesmo tipo. Ou seja, gatinhos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu queria ver as opções do jogo. Áudio, ligado. Música, ligada. É foda, né? Eu queria que o áudio ficasse um pouco mais alto. E a música um pouco mais baixa. Os contatos e tal com os inimigos serem mais altinhos. Persistência, mas não o que eu precisava, né? Agora, o que esse besouro faz? Cada andar, um demônio usará uma ampulheta dourada na cabeça. Derrote esse demônio pra ganhar turno extra. Boa. Então, carinha aqui. E eu posso atirar uma flecha. Carinha de cá. Eu acho que a gente não... Não sei se faz diferença a gente subir, por exemplo, Nessa escada ou nessa escada. Ah, passagem secreta. Um atalho é uma rota mais perigosa. Hum. Acho que mais um ataque não. Beleza. Vamos na passagem secreta. Ver o que a gente pode... Achar e brincar. A armadilha de A será acionada automaticamente se eu me aproximar. Caramba, eu só tenho... Eu tinha 20 cartas antes. Ah, não, tá. Eu, genuinamente, eu... Usar uma carta, eu perco ela pra sempre. Eu acho. E eu tenho que pegar novas cartas. E não é, tipo, um deck que você vai comprando de volta as cartas e descartando elas. Você literalmente usou, acabou. Ó, todos a mesma espécie. Nice. Minhas estrelas permitem que eu melhore uma das características. Imaginação. Compro 5 em vez de 4. Ganho um ponto de persistência pra cada demônio derrotado com minha espada. Adaga, machado ou flecha. Abro um baú ou otimismo. Um ponto de persistência. Não, vamos abrir o baú. Dois pacotes de cartas. Dois machados. Três adversarinhas reta. Vou pegar essa e... Essa. Exatamente, minhas cartas... Se não me engano, elas não voltam. Tá, novo baú. Eu peguei três. Tanto que mostra aqui, ó, quantas cartas eu tenho no meu... Na minha... No meu deck inteiro eu tenho quatro flechas, já. Vou pegar... Fogo. E... Aqui, por exemplo, eu posso usar isso pra matar todos os esqueletos. Detalhe que, assim... É... Eu poderia guardar essas cartas pra outros momentos, né? Já que eu nunca mais vou ver essa carta. Eita, esse carinha tinha duas... Dois de vida? Hum, tá. Ahn... Será acionar automaticamente se eu me aproximar? Posso destruir ela? Boa. Nossa, quase que eu quebro... Eita! Notaram o bebê armado com o machado formidável. De tempos em tempos, ele salta sobre os inimigos. Pergunta é... Eu consigo... Eu já vejo quantas cartas eu joguei nesse turno. Pega o machado. Pega... Ai, nossa. Não me toquei, que tinha uma parada ali. Recupero toda a minha persistência. Aqui vai ser um machado. Esse cara vai roubar uma carta minha. Eu prefiro... Nossa, esse cara aqui tem... Permite que meus inimigos me ataquem duas vezes. Ele tem duas vidas. E agora a gente dá uma parada aqui. Nossa, ele tem três vidas. Eu acho que esse aqui vai me atacar pulando. Não. Muito derrotado, deixou esse poder mágico pra trás. Mais estrelas? Boa. Quando eu ganho uma ampulheta dourada, ganho uma carta roubo que aparece diretamente na minha mão. Cada sete cristais que eu pego, ganho uma carta machada que aparece diretamente na minha mão. Ou posso jogar todas as flechas na minha mão. Além disso, ganho uma flecha no início de cada andar. Eu vou pegar... Eu vou pegar... Eu vou pegar... Vou pegar esse aqui e ver se a gente prioriza pegar mais flechas. Eu posso matar eles. Eu vou ganhando mais estrelas. Só que só me faltam... Eu ver, tipo, quantas cartas eu já joguei nesse turno. Ali eu ia pegar mais quatro flechas e não quantia no deck. Não. Ali tava indicando que eu ia pegar quatro flechas, legal. Mas que eu já tinha quatro flechas no deck. O número que aparece embaixo, sabe? Tá vendo aqui, ó? É... Sete flechas. É quantas eu tenho aqui no deck. Outra coisa. Mas eu queria saber quanto de vida eles têm. Ô, louco. Bauzinho. Vou quebrar, gastar uma cartinha extra. Mas eu acho que vale a pena. A gente vai pegar... Aqui, ó. Eu tenho quatro machadas. Eu vou pegar três, mas eu já tenho quatro. Vamos aqui. Bora. Uou. Como assim, velho? Olha o salto. Será que eu vou voltar pro caminho principal? Porque esse caminho aqui é mais perigoso. Porém... Chicote, testouro, maluco, ressuscita os esqueletos derrotados. É melhor eu cuidar dele o mais rápido possível. Isso aqui é tenso. Bom, seguinte. Galera que tá assistindo aí pelo YouTube, live no YouTube, vou encerrar daqui dez segundinhos. Então, se você tá me vendo meus dedinhos aqui, a gente vai continuar jogando aqui Iris and the Giant. Joguinho de cartas, roguelite com combate aqui. Então, se você quiser continuar acompanhando, vem pra Trovo. O link daí no chat fixado. Só clicar e vir que aqui na Trovo, além de ter o jogo, vai ter sorteio também. Sorteio de jogos. Tô esperando vocês. Só clicar no link. Demor Trini, o 20. Valeu por seguir? Eu não sei se eu já falei o EPC aí, mas foi. Se eles permitem que eu melhore a característica. Persistência. Carta de escudo me protegerá durante três turnos. Nossa, é muito boa isso. Pegar essa da resistência. Boa. Aí, esse cara... Minotauro bebê escondido atrás de um espelho que reflete dano mágico. Provão fogo bomba. Isso não é bom. Não só não é bom. O fato de que eu só tenho carta de defesa na mão me pega um pouco, né? Tem que realmente ir gastando as cartas de forma que você fique com uma variedade boa. Porque aqui, ó, eu posso... Beleza, pegar um escudo. Mas... Se eu não tiver outra carta... Eu vou pegar... O problema é que aqui, ó, eu vou... Quebrar isso aqui. Eu não quero, não. Vamos estourar isso aqui. Lembrando que por três turnos eu ignoro completamente o dano. Os quatro demônios ao redor desse morcego são intocáveis. Ah, eu achei que eu ia puxar uma carta nova. Aí. Infelizmente, enquanto eu não mato o morcego, eu não consigo matar mais nada, né? Ó, vamos lá. Minotauro que reflete dano mágico. É, vai ter que ser, porque... É, pelo menos eu mato alguns, né? E eu ainda tô de boa de... É... Bloquear a maior parte do dano. Mãe tá vagando com algumas armadilhas de aço no bolso e ressuscita. Dois pacotes de cartas. Vamos puxar mais um trovão e um... Não, e uma adaga. E esse aqui... Eu vou... Eu tenho um benefício de flecha, né? Vou pegar machado. E... Não tem chicote. Vamos lá. Pega... Os armadilhas reforçados. Precisa atacar três vezes ele, hein? Eu posso atacar esse aqui. Eita, de boa. Volta pra faltar em qualquer adversário. Isso aqui funciona? Funciona. Boa! Como faço pra participar do sorteio? Embaixo da live tem uma caixinha de tesouro. Pra participar, você precisa estar seguindo aqui há três dias. No mínimo, na trova, né? Porque é uma restrição que a trova faz. Mas eu faço sorteio todo dia. Então, se você começa a seguir hoje... Daqui a três dias, você pode participar do sorteio. Mas é basicamente só clicar na caixinha que tá embaixo... Mais ou menos nessa direção assim. Se você tá na tela normal. Clica lá. Aí clica no tiquezinho. Cada 20 minutos que vocês assistem... É uma chance a mais de ganhar. Qualquer coisa. É, tipo... É uma chance a mais de ganhar. E vai até... Tipo, se assistir uma hora, é três chances. Se você assistir cinco horas, é quinze chances. Eu vou quebrar isso aqui. Quebrar isso aqui. Que aí eu bato nesses três. Quebro... Isso aqui fica imune, né? Mas o morceguinho morre. E... Alguém já viu... Cadê o indicador de cartas que eu ainda posso jogar antes de terminar meu turno? Vou pegar mais um foguinho desse. E... Vou pegar mais espada, que é muita carta. Mas, pelo menos, assim... Não me deixa morrer, né? Aqui eu vou atacar com isso. Ó, vamos ver uma coisa aqui. Se eu atacar você... Eu realmente não sei onde está. É um pulheto no canto superior... Esquerdo. Não, tem turno. Porque, tipo... Quando os inimigos atacam? Tem ampulheta que não tem? Ah, aqui tem. Bom... Ah, eu vou usar um escudo. Tá vendo? Ele acabou de me matar. Se eu finalizar o turno aqui, eu vou comprar uma carta e isso, né? Eles atacam sempre depois que usa a carta, menos quando é a ampulheta. Tá. Vamos... Aqui. Pra cinco cards ao invés de quatro é muito bom. É, eu tenho mais cards aqui pra poder... Uma estrela dessa... Caramba, uma estrela dessa já me dá um benefício. Minhas flechas se dividem em duas, atacando dois inimigos lado a lado. Essa habilidade não funciona nos inimigos da primeira fileira. Muito bom. Esse aqui, principalmente, porque eu tenho muita flecha. Vou pegar aqui. E aí... Espadinha. Às vezes, algumas coisas estão quebradas, né? E a gente tem passagem secreto. Mas isso aqui, a gente vai subir de andar. E aí, daqui, eu vim pra cá. Então, a gente meio que pula algumas andares, né? Eu não necessariamente vou seguir... Na carta que você joga a ampulheta. É, então. A carta da ampulheta, pra mim, tipo assim... Eu podia jogar outra carta do mesmo tipo. Mas não, né? A carta da ampulheta é só porque eu posso... Vamos ver. Se eu jogar, por exemplo, isso. Preciso me atacar agora. Bom, já tá. Então, realmente, é tipo... Eu posso jogar outra carta do mesmo tipo. Só se for do mesmo tipo. Eu não posso jogar a mesma carta... Tipo, uma outra carta aleatória. As versagens da primeira fileira. Eita, esse cara aqui com bomba, ele... Quando ele chega na frente, eu acho que ele me explode. Entro em transe e jogo até esvaziar minha mão. Cada demônio derrotado me dá três pontos de persistência e um cristal. Eu vou pegar isso aqui. Eu poderia quebrar... Só que esse aqui é um esqueleto? Tá muito diferente pra ser um esqueleto. Eu queria matar logo ele. Vamos ver. O que eu faço? Beleza. Eu acho que eu só perco um cristalzinho aqui. Nossa, eu perdi muita vida. É que eu queria já explodir isso aqui, né? Se não me engano, ele é um... Tipo, uma cobra, eu acho. É, o escudo tem muito valor. Muito valor. Esse ele protege todas as... Todos os ataques. É... Por tantos turnos, tipo, é muito... Muita defesa. Aqui vai ser... Pois é, eu podia pegar... Na verdade, eu acho que eu vou pegar primeiro esse. É, ele é uma espécie nova, mas tava escrito lá que ele era um esqueleto. Mas eu acho que era só problema de tradução. Uma antiga ânfora. Eu podia quebrar ela com chute. Muito importante, né? Aqui. Eu vou guardar essa pra depois. Vou guardar essa pra depois também. Acho que vou usar isso primeiro. Vai vir um carinha novo. Mas eu ainda tô defendendo esse turno. Ah. Morre aqui, que aí eu vou levar dano. Beleza, mas o carinha ali do lado também leva dano. Eu posso já direto pra escada. Não preciso literalmente brigar com todo mundo, né? Mas tem uma carta ali. Ah. Ah, valeu, Emerson. É, eu quero mais... Dessas e mais... Dessas. E agora a gente vaza. Não estou interessado em manter a guerra... A treta ali, não. Espelho do seu adversário tem... Esqueleto parece tão triste. Estou com vontade de chorar. Se não me engano, quando ele chega aqui na frente, ele dá alguma penalidade pra mim. Esse turno, velho, está cheio de persistência. Eu posso... Ah, eu prefiro atacar aqui, porque aí mato ele. Eu vou ganhar mais outro ataque nesse turno. Eu posso pegar isso. Mais um machado e mais escudo. Pode ser. E... Quebrar cânfora. O ideal seria eu pegar isso antes. Vai lá. E aí, tio Paulo. Valeu por seguir? Tinha cristal na pedra? Não tinha visto. Permite... Melhor... Truque. Após 12 cartas voltadas... Jogadas por mim, a carta que eu jogar volta pra minha bolsa. Tem baú. Vou pegar o truque. Eita! Esse ciclope é intocável quando está escondido. Dentro dos atornados, ele jogará só rocha em mim. Ataque... Sete. Sete. Mas espera. O cara vai jogar mesmo lá de trás? Meu Deus! Rapaze! Rapaze! Que violência é essa? Que safado! Usa o escudo aí, porque o negócio está bravo. Olha o tanto de dano que eu ia levar, velho. Eu vou bloquear ainda. Faz o ataque normal aqui, porque aí nesse turno eles vão levantar. E eu vou bloquear. Eu vou matar esses três da frente. E você ainda? Eu vou bloquear. Mas está safe. E aí, pra abrir essa escada, eu teria que quebrar aquela pedra. Mas essa pedra, na verdade, é um bicho. Posso matar você. Era um turno esse, mas... Eu não sei se tem algum benefício pra você matar todo mundo que está no mesmo andar. Tá de boa. Eu nunca cheguei no final. Quer dizer, eu acho que eu cheguei no gigante uma vez. Não lembro. Mas... Vamos ver o que que... Vamos tentar chegar lá e ver o que que a gente bloqueou. O que que aconteceu aqui? 15 de... O que que tem? Três números... É o número 3 aqui. O dano das bombas é reduzido pra 2 danos de cartas em chamas. Quais são as cartas em chamas? É, os riscos são bem maiores. Vou pegar um pra você. Estermonitei a fogo nas minhas cartas. Jogar uma carta em chamas me custará 2 pontos de persistência. Infelizmente, eu não tenho nenhum machado. Esse aqui não me ajuda muito. Eu prefiro jogar... Por enquanto, eu vou jogar uma dessa. Porque os dois são danos físicos. Esse gato aqui... O número de cartas na minha bolsa. Assustador. Ataque 21. Eu acho melhor... Vou atacar aqui. Porque aquele... Aquele flechador iria me atacar nesse turno. O outro cara não. Essa cabeça tem rir do serve. De acordo com a lenda, ele quer estar de volta, mas eu não daria essa chance. É um... Não tenho ideia. É uma pessoa única. Eu precisava de mais cartas. Não sei se a cânfora vai me dar alguma coisa de útil. Mas estou quase jogando aqui nos demônios para poder matar os dois. Vou pegar mais escudo e vou pegar mais fogo. Minha reta. E aí... Aqui eu posso recuperar a persistência, mas... O que é isso aqui atrás? Ah, cabeça do cérebro. Preciso matar ele. É tipo um boss, né? Agora... Esse andar é tipo um boss. Se eu quebrar essa poção... Se eu atacar essa poção... Eu simplesmente destruo ela. Muito bom. Maravilha. Ele faz quatro. Vou pegar o escudo. Mais. E aí, infelizmente, eu não tenho um outro machado para poder atacar os três de uma vez, né? Essas nove aqui. Ah, nove é a quantidade de cartas que eu joguei. Quando eu jogo a décima segunda, essa décima segunda volta, né? Esse jogo vai virar hype? Acho que não, porque... Eu joguei já tem, acho que uns dois, três anos. Eu que sou muito fã dele, mas, infelizmente, ele não foi o sucesso estrondoso que eu gostaria que fosse. Vem aqui. Posso vazar? Posso. Também posso bater? Às vezes ganho uma recompensa melhor, como eu ainda estou bloqueando a defesa. Ah, é, né? Eu não posso. Tem que matar e vazar. Olá, Vânia. Boa noite, bem-vinda. Eu ouvi o rio na distância. Ou é que é o som de louros caindo? Um sinto velho que põe muito no meu coração. Segundo ato. É, eu não queria jogar... Eu não queria usar a adaga pra guardar pra algum inimigo realmente foda. Ahn... O que eu posso fazer aqui? Bom, primeiro eu vou abrir. Aff, velho. Caramba, mano. Minha vida inteira foi embora. Era persistência. Puxa pra frente. Melhor, na verdade, jogar... Esse ataque penetrante aqui. Ele já mata um cara bem peculiar. Sempre prazer acompanhar a live. Tamo junto, velho, né? Vamos ficar curtindo. Hoje a Anny não está em live. Vai começar. Já encerrou. Cara, ter mais resistência, eu acho muito bom. O problema é que eu preciso de muita carta de resistência, né? Muita carta de... O problema é que esse aqui vai vir pra frente e vai me quebrar. Bom, ainda bem que estava imune. Eu definitivamente preciso matar você, cair e explode. Já pego os três e ir embora. Vai me dar uma nova... Um novo... Um novo turno, mas não consigo matar você agora. Esse cara vai ressuscitar os esqueletos derrotados. Pronto. Estou achando que eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar o chicote aqui. Matar esse carinha. E... Provavelmente o próximo turno pegar uma defesa. Ou eu posso jogar já esse machado que vai nos três da frente. Mas eu vou priorizar aqui a defesa. Eu não sei onde está a escada, então provavelmente esse combate vai demorar um pouquinho a mais. O gelado é 9,6. Vamos fazer o seguinte. Leia um arqueirinho. Eu não gostaria que ele vinha entrasse pra frente, não. Vamos só matar esses dois de baixo. Que aí... Esse aqui infelizmente vai fazer muita coisa também ainda, mas... E vai puxar o arqueirinho pra frente. O que esse faz? Cobra rouba cartas e possui uma arma bastante destrutiva. Eu posso puxar esse baú pra frente. Abri-lo. Pegar mais escudo. Pegar mais... Machado. E... Tretar de novo pra galera pela frente. Eu vou lhe pegar um brigadeiro, galera. Se eu conseguir roubar o da minha esposa. E... Já volto. O que tá de bom. O problema é esse aqui, ó. Eu tô com defesa ainda. Agora... Ganhei um turninho. É... Você vai ter que ser por esse... Se bem que eu ainda tô com defesa, né? Mas não adianta muito. É porque ele ia roubar a carta minha, provavelmente. É porque ele ia roubar a carta minha, provavelmente. Eu fiz de novo prazer. Eu vou roubar a carta minha. Tchau. Você também começa a picture minha. Você pode swum danhou,دا? Eu vou lá tristrada�それ. 재밌a soh NorthSONjunka, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 Tem isso aqui porque... Vamos ver quanto de tristeza esse bicho vai me dar. Eu só tenho uma adaga, eu não quero usar essa adaga nesse bicho, mas é a única carta que você vai ver em outra carta de ataque, né? Posso poder dar uma olhada no jogo Rebel Link? Eu conheço ele. Ah, bom, achei que não ia abrir. Engraçado, nesse aqui não tem mais o andar secundário, né? Brigadeira é uma das coisas que eu sinto mais falta. Gente, e essa chuva? Pera, mas eu não ganhava uma flecha mista em cada andar. É, eu tô ganhando só uma. Não posso mirar nesse gato fantasma, terei que usar métodos indiretos para alcançá-lo. Poxa. Vai. Ah, não posso nem mirar nesse cara. Ai, ai, ai. Tipo, pra mim eu podia mirar quando fosse um ataque duplo. Ah, eu vou ter que... De cartas novas. Não, o arco batendo de ladinho não pega no gato fantasma. Quebra o escudo e armadura de inimigo, essa carta volta pra minha bolsa. Quebra o escudo e armadura de inimigo. Cara, eu prefiro... Eu tô precisando de machado aqui. O machado eu posso tacar todo mundo da frente, aí vai pegar. Boa, mais bônus. Eu acho que pegar mais resistência é a vibe desse outro. Aniversário, linha reta, trovão. Mais versátil. O que é que voltou até a parada? E olha o tamanho desse bicho aqui. Tem um restinho do brigadeiro na colher. Mas... Metal fica sentindo gosto de metal na colher, é ótimo. Mas realmente é um negocinho... Manda uma caraja pelo correio. Tá, tem um milhão de gato. Obviamente... Esse trovão vai ser bem utilizado. A cada turno esse gato tirará uma flecha gigante em mim. Oito de dano. Minotauro. Bebe armado com machado formidável. Eu tô dependendo bem nesse turno, mas... O raio desse demônio me impedirá de usar os meus poderes mágicos por turno. Tá, bota cá os três mil tauros. Tem um carinha com uma bomba. Se eu matar o primeiro aqui... Dois carinhas com uma bomba, hein? Tô louco! Eles... Eles acertam de longe. Poxa, esse aqui era um Ciclop. Ok. Por que que eu tô... Eu tô atordoada e aí eu perco certos benefícios? Interessante. A escada tá ali, tem mais uma bomba de cabo. Quanto é que eu vou ter que quebrar isso aqui no Mook, né? O cara da flecha faz muito dano. Uai, pera. Por que que essa pedra cresceu de novo? Ah não, não cresceu não. É o que... É que todos eles são do mesmo tamanho agora. Que eu posso fazer isso. Bom que essa caixa volta aqui por uma coisa. Causei danoês. Nossa, eu tenho que quebrar três vezes essas pedras? Velho, não vi que eu já tava com menos... Putz, essa foi muito mancada. Tá, mas essa primeira round deu pra relembrar os conceitos. Posso trocar essa recompensa pro outro escolher eleitoralmente. Pra conseguir danar forte partida. Minhas caixas de focal do dobro de dano. Mas vou achar uma carta menos dos baús. Você precisa concluir o desafio dele. Termine um turno com 60 cartas na bolsa. Ânforas em cada andar. São algumas recompensas pra próxima partida? Tá, então agora eu posso decidir melhor, né? Decidir de verdade quais memórias eu posso ter. É... Do início de cada andar recupero metade da minha pertencia máxima. Enquanto o cartas trovão... Eu recebo um golpe fatal por causa de juízo ao invés de perder a partida. Caramba, do início de cada andar tem uma oportunidade de comprar novamente. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é uma coisa que tá faltando. Enquanto o cartão ondas em baú. Tem efeitos variados. Começo com apenas seis cartas de espada, mas encontrarei dois baús no primeiro andar. Eu acho que é uma boa. Posso achar uma estrela ou um cristal. Acho que eu prefiro achar a estrela. Um cristal a mais em cada andar. Tirei perto de vermelhas. Permito que eu chame o gigante para me ajudar. E assim posso recomeçar o andar atual e observar novas cartas. Aos me oferece uma escolha a mais. Também é legal. Em vez de poder mágico, posso escolher cartas raras. Ou baús oferecidos antes de melhorias são maiores. Fornece três pacotes de cartas em vez de dois. Posso iniciar a partida com um amigo imaginário a mais. Gostei. Infelizmente só tenho um amigo imaginário por enquanto. Derrote vinte demônios que carregam uma estrela na cabeça devido a melhoria audácia. Chega a mandar oito sem usar nenhuma memória. Chega a mandar treze sem jogar cartas confiança. Termine um turno com sessenta cartas na bolsa. Que legal. Tem tipo três... Três meio que modos de jogo. Caminho do Gigante, Caminho do Barqueiro e Desafio de Cronos. E modo clássico A, modo clássico B. Ah, tá, tá. Calma. Ah, tá. Beleza. Então, basicamente aliás são saves, né? Não quero saber não. Eu quero... Saiba no principal. Nova partida. Jogadores e modos. E aí, gente? Oi! Por que? Por que? tem as caras de ir lá pegar mais brigadeiro. Pular. Jogadores. Ah! Se não me engano, eu tava no ar, né? Beleza. Uma partida. Memória a gente já desbloqueou. Cria. Presentes. Não, bora lá. Bora lá. Agora a gente vai longe, galera. Porque agora eu tô profissional no jogo. Começo com aquele baldezinho maroto. Relâmpago e escudo. Começo por aqui. O ideal, principalmente no começo, é matar o máximo possível porque a gente ganha mais estrelas, né? Pegar mais cartas. Vou de fogo e espada. Esse fogo aqui tá maior? Mais forte? Cada secreto tá ali, mas tá muito demorado. Eu vou economizar a carta e vou direto pra saída. Você escolhe a memória ou você não consegue escolher? Consegue sim. Tanto que tem, é... Desbloqueios, né? Que é só você jogar sem memória. Ah, quero... Criar um machado, hein? Poxa, jurei que ia vir um machado. Eu não tenho carta de confiança? Eu vou tentar aquela de chegar no... Qual andar? Não sei, mas com... Não usando muitas cartas de confiança. Eu deixei de usar a memória porque... Dos bônus que tinha lá, eu não vi nenhum que eu queria. Já guarda duas cartinhas que podem ser úteis. Ah, tá. Pega a ânfora, posso quebrar com chute. Aff, velho. Eu achei que eu tava quebrando a ânfora. O deck inicial é sempre o mesmo? Não, depende das memórias, por exemplo. Ele não me mostra qual andar a amostra. Ó, andar 13 sem jogar carta confiança. Ou derrote 20 demônios que carregam mais cedo na cabeça. Virem melhorar a audácia. Tá com o adversário na minha frente. Se derrotá-lo, roubo uma carta. Eu vou atacar... Vou usar essa arma aqui pra ganhar uma flecha do gatinho. Vou pegar a adaga e mais... Posso fazer um deck fodão só de espada. Ih, são quatro. Quatro bichinhos que a gente acerta com a minha mão. E aí, padquinho, boa tarde. Eu quero... Putz, não tenho a resiliência. Vai, imaginação. E agora sim, quebra. Isso. Duas cartinhas. Aqui tá o segredo do sucesso. Vou usar a adaga. Bom que a estrela já direto dá o benefício, né? Eu aproveito a oportunidade de comprar de novo, ganho 10 pontos de persistência. Eu vou ficar melhor protegida. Ladrão de 50% de chance de não roubar. Quando acaba a carnava... Vou pegar isso aqui, porque aí... No começo de cada... Como é que é? No começo de cada... No início de cada andar, eu tenho a oportunidade de comprar novamente. E aí isso me dá... É... Perseverança. Oh. Persistência. É quase a mesma coisa. Estou em um dos meus sonhos? Um labyrinthino da minha imaginação. Com minha will como meu único guia. Ah, eu entrei no modo... No... Caminho secreto, é? Esse aqui eu vou levar dano. E esse cara... Tudo bem eu levar dano. Esse aqui vai me dar uma estrela. Não sei se esse aqui ataca na distância. Pelo jeito não, que bom. Já quebrei no meio aqui. E aí vai... Primeiro você. Pega isso aqui. Segundo você. Terceiro você. Tem um, mas depois o que fala o resto. Machado é uma boa. Flecha é legal. Vou de mais um bloqueio. E... Mais adagas. Eu acho que daquela vez... Eu tinha ido de um andar... Secundário para outro andar secundário. É... Isso aqui é cristais para eu ganhar... Carta rara. Isso aqui é estrela para eu ganhar... Benefício, né? Tipo... Perks. Isso aqui é a minha vida. Isso aqui é a quantidade de cartas que tem no meu deck. Eu ia falar, né? Podia ter um machado. Que bom que eu tenho. Esse cara vai me roubar... Ah, mas ele vai me roubar do mesmo jeito? Não, né? Ele vai passar... Ah, porque não ia passar totalmente. Por que nem se eu posso usar a qualquer momento? Pega mais fogo que ele vai lá atrás e vai de outro... Outro desse... Vamos ver. Vou comprar de novo. É, galera. Parece que ele vai acumulando. Início de cada andar. Ah, eu queria ver se... É, só tem dois machados em 36 cartas. É pouco provável que eu busque justamente os dois. Eu vou atacar aqui. Atacar aqui pra não ter carta roubada. E a gente upou pra... Pegar mais uma resistência. Come at me, bros. Tem que ser aqui, né? Que aí eu ganho um turno extra. Também já é três unidades. Puts. Permite que meus inimigos ataquem duas vezes. Uma adagazinha nele. Um dos piores tipos de inimigos. Essa estrela grande vermelha sempre me dá o benefício, né? Posso arremessar minhas adagas pra atingir o demônio de segunda fileira. Gostei. Baús oferecem duas... Uma adaga a mais. Tem duas adagas. Aqui... Eu vou proteger nesse turno. Eu vou pegar você. Tomara que isso não seja uma pedra falsa. Apesar que provavelmente deve ter um jeito, né? De saber, mas eu... Ah, merda. Nossa, foi muito dano. Foi muito dano agora. Pega, bloco. Queio. Vai. Eu vou puxar a carta de volta. Aê. Machadinho. Não vai me salvar. Vai fazer muita coisa, mas... Como esse turno eu já não vou levar a dano, tá de boa. E aí esses dois morrem tranquilamente. Eu vou matar os de cima pra poder pegar aquela cartinha extra. O esquema aqui é jogar o mínimo de cartas possível, né? No sexto andar. Preciso chegar até o andar 13, né? Sem usar nenhuma carta de confiança. Tudo bem que eu tô recuperando confiança toda vez que eu chego no novo andar, né? A gente agora é quatro inimigos. Se roubá-lo, se derrotá-lo, ganha uma carta. Vou tentar pegar esse do Minotauro. Aqui. Baú, vai trovão e bloqueio. Daí o trovão aqui. Tem três gatos. Dois esqueletos. Três Minotauros. Eu acho que eu prefiro atacar os gatos. É o roubo desse Minotauro. Ai, droga. Ele tinha escudo. Nossa, essa foi mancada minha. Porque se ele não tivesse escudo, eu teria matado ele. Aí, se eu tivesse matado ele, eu tinha pegado o machado dele. Eu preciso de um machado pra poder tancar isso aqui tudo. Poxa, essa foi muito lascada minha. Esse cara também, eu devia ter visto ele de longe e atacado ele na... Atacado ele com o arco lá atrás. Mais... Boa. Eu quero mais... Acho que eu vou pegar um baú dessa vez. Mais machado, definitivamente. Mais adagas. O bom que é a adaga agora é que eu consigo jogar na segunda fileira, né? Pega o machado, que vai todo mundo da frente. Na verdade, o primeiro vem aqui. Pega o machado agora sim. Hora de... Outro machado? O primeiro é que eu vou pegar um escudo. Tô com sete de perseverança só. E aí, véi, vai morrer não? Qual é, mano? Aqui nós temos uma bomba. Primeiro quebrar isso aqui. Jogar a flecha lá. Tudo bem, vai estragar esses meus cristais, mas... Abre um portal para um novo desafio. Vamos experimentar, né? Eu gosto de... O quê? Ciência. Você tomou o caminho da mente. Um desafio especial à guarda. Você precisa derrotar todos os demônios com uma série de cartas pré-definidas. Por como derrotar todos os demônios apenas com cartas na minha mão? Receber apenas um golpe, você perde. Uai, mas como que eu derro... Ah, tá. Eu que controlo isso aqui só para eles chegarem. Ah, como é... Ah, são três. Eu ia falar, como é a primeira, provavelmente bem mais fácil, né? Mas é legal que ele já... Provavelmente a terceira já não vai ter que ser tão fácil. Ah, arqueiro, arqueiro... Aqui tem que ser... Arqueiro... Não me toquei que... Que já ia, né? Que eu não podia causar dano. Que eu não podia levar dano, na verdade. Aí, se eu quebro isso aí tudo... Ainda bem que eu não considero ataque, né? E agora a última que eu perdi, aparentemente, talvez penalize minha pontuação final, minha recompensa final. Interessante, tipo modo puzzle, né? Aqui, eu vou ter que fazer... Eu tenho que fazer de um jeito... Eu provavelmente vou ter que puxar isso aqui para frente. Você... Vai ter que ser... Trabalhado aqui. Puxa o cristal. Usa... Você e você aqui. Quebra isso. Aqui o problema é que eu vou quebrar... E aí... Ah, tá. Ele só chega um tapete de boa. Esse amigo imaginário fazendo o quê? Vou ver o bônus dele, peraí. Ah. Baúzinho de esqueleto. Baúzinho normal. Baúzinho vermelho. Posso abrir um baú se eu escolha. O que é isso? Minha memória! Baú de osso permitirá que eu encontre cartas que já joguei nessa partida. Cartas preciosas. Cartas raras. Obviamente, cartas raras é melhor, né? Chuva de flecha cai sobre todos os inimigos. Uau! Mas eu vou preferir a adaga porque eu estou com aquele benefício da adaga lá, mas ainda assim... Literalmente, eu acho massa que as maiores são a memória. Tipo, talvez para fortalecer ela. Como eu falei, esse jogo tem um subtom de... É... É um termo correto se falar... Doença mental. É porque quando fala doença mental, a pessoa pensa, sei lá, em alguém que tenha... Deficiência de inteligência, alguma coisa assim. Mas, tipo, alguma... Problema de saúde mental, talvez. Ele... É... Ele é o que dá... Os demônios de... Ampulheta na cabeça. E aí, se eu estou em qual andar? Estou no andar 7. Puts. É, aqui não está muito bom, não. Eu vou ter que puxar uma... Reload aqui. Usar um desses seria levemente legal. Só que aqui, agora... Bom, vamos de adaga. Termino o carinha. Eu queria puxar a carta nova, né? Mas... Hahaha, cadê meu machado? Cadê meu machado? Droga! Porque eu só tenho um machado. Nossa, eu vou levar muito feio na cara agora. Das três... Opções, eu diria que... Ah, o baú ali é o mais importante. Nossa, os caras lá de trás jogam também. Meu Deus, socorro. Preciso de trovão e... Chicote. Pegar isso aqui, eu já consigo... Pegar isso aqui, eu já consigo... Deixa eu ver o pá, né? Eu vou otimizar para recuperar um pouquinho disso aqui. Tá, viva o trovão agora, viu? Se não, gente, eu estava muito lascado. E aqui tem que ser um desse. Eu ainda sobrevivo, né? Com dois de vida. Duas cartinhas. Boa, carta rara, né? Ataco formato de cruz, detonando cinco adversários. Serpos vão me extingir, perco cinco pontos de persistência. Mas isso aqui... Tá, eu vou fazer essa bomba aí. E aí a pergunta é, eu posso jogar em qualquer... Qualquer pessoa? Muito bom. Quebra mais esse. Se eu matar... Por incrível que pareça, eu preciso de mais espadas. Mais armas de ataque direto. Como diria... O Faustão. 21 de perseverança. Eu preciso de quantos andares ainda? Cinco andares. Sem levar dano direito, né? Evitando levar dano. Poxa, eu devia ter olhado isso aqui antes. Se bem que eu posso puxar... Isso. Jogar... Não... Ah, bomba é dano mágico, velho. Bom, a adaga serve pra isso, né? Poxa, já é o Cerberus. Ué, eu não levei dano? Eu levei um de dano? É, eu levei um de dano. Esse cara tá em chamas. Ah, mas justo essa, velho. Ah, mas eu posso jogar... Isso... Oito pontos de persistência. O Faustão quer outro Cerberus. 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 Eu acho... O problema é que isso aqui não vai fazer nada, porque esse Cerberus, ele não morre, né? Não sei se eu matar os três ao mesmo tempo. Pode matá-los. Tá, vamos trazer essa pra frente. Aí eu evito levar foguinho do seu. Aí, puxa isso. Joga foguinho, por incrível que pareça. Levando um monte de dano. Não matou o Cerberus. Maravilha. Quebra aí. Aqui já mata. O problema é... Esse aqui não vai quebrar imediatamente. Vou levar dois. Mais. Ok. Mas é aquele negócio, né? Eu ainda tenho que lidar com ele de novo. Eu tava pensando de... Bom, vem aqui. O que? Ah, mano. Não era... Ai, eu só podia jogar outra espada. É que eu tava na minha cabeça que eu falei assim. Pô, se eu pegar uma espada nesse baú, eu posso jogar. Mas o jogo nem deu essa opção, né? Ele... Ah, encontrei um novo amigo imaginário. Derrota 50 demônios, carrega uma estrela na cabeça e deveria melhorar a audácia. Cinco cristais, sete estrelas. Mas é... Melhoria audácia. Será que é memória? Não, eu não quero ver as memórias. A gente podia assistir, né? Só pra ter uma ideia, assim, da história, mas... Memória. Tá vendo? É só você vir aqui e desativar tudo que é GG. Ah, e detalhe. As memórias eu não gasto aqui pra comprar. É só a quantidade que eu posso ativar. Bota um cristal a mais em cada andar. Eu vou pegar... Eu vou pegar... Esse baú mais doidão. É, eu... As muriçocas tão ruins aqui ainda? Ah... No momento, não. Ar-condicionado salva das muriçocas, né? A verdade eu tinha era aqui... Deixa eu... E ali, peraí. E ali, por isso... Amém. Amém. O que falta nesse jogo são músicas mais intensas, sempre músicas calmas? Nossa, agora que eu vi que eu tô... Eu sou uma cabeça flutuante. No... No vídeo também, no VOD, é... Continua do mesmo jeito. Vou fazer... Vamos fazer esse cenário hoje, ao invés de usar a tela verde. Colocar... A tela... Coisa no metal. A tela não, o quarto, né? O quadro. Quadro? Moldura. Moldura no metal. É, isso aqui é bem legal. Aqui. Aquela eu perdi porque eu tentei não usar o negócio da persistência, né? Vou tentar de novo. Olá, Toju. Bem-vindo. Machado é bom. Mais espada é bom também. Mais espada é bom também. O ruim é que... O ideal é matar muito inimigo pra poder acumular essa linha, né? Eu acho bom que ele dá uma variedade de inimigos, assim. Tipo, não é sempre, você não... A sensação que eu tenho é que não é toda a rank que eu tô usando os... A gente tem que usar alguns inimigos são baixos, o arqueiro, o bichinho da espada, mas... Sei lá, eu não vi isso aqui na outra, eu não vi muita bomba, assim, aneatória. Boa. Eu cria... escudo. Posso ir escar a audácia? Ah, determinação é uma boa também, porque aí... Eu recupero vida sem precisar usar a carta de confiança, lá. Eu posso... E aí, Jevu, bem-vindo ao nome desse jogo. É... Iris and the Giant. Agora eu percebi que eu não tenho jogo no título da live. Na real, eu sinto, de fato, que as memórias do benefício te deixam mais forte, mas eu acho que as runs são tão diferentes entre elas, não. É... É, por enquanto... Tipo, porque... Como é que as cartas são as mesmas, né? Eu queria ver se a gente chegava no gigante pra poder desbloquear aquele outro tipo de run. ... Eu recupero um de vida quando eu... Cada um derrotado com espada, d'água, machado e flecha. Aqui eu acho que eu vou jogar... Os gatinhos, eu vou ganhar duas cartas nesse turno. E... Escudo e foguinho. Escudo. Escada de uma passagem secreta de... Eu queria acessar isso aqui, eu precisaria de... Aqui eu vou ter que fazer quatro ataques pra poder matar, né? Mais fácil eu ir por cima. Ok, isso vai doer. É, doeu. 4B. Tá, tem um carinha com foice. Uma cobra com foice. Cobra rouba cartas, possui uma arma bastante instrutiva. A adaga dessa cobra reduzirá minha persistência máxima e o espelho de gancho dela reflete dano mágico multiplicado por 10. Uau. Se quebrada com uma carta mágica. É um rato? Espera. Vamos fazer o teste pela ciência. É. Realmente... O dano da bomba foi refletido pra mim. Essa aqui não tá muito boa não, viu? Essa run. Não me sinto particularmente... Inclinado a ganhar essa. Ai, velho. Roubou três cartas. Ah, é um rato mesmo, ó. Por menor que seja de raça forte, os meus inimigos atacarem duas vezes. Ah, vamos de resistência. Pega a carta nova. Vou pegar... A adaga e... Fogo. Uou! Caramba, eu posso usar três? Espera, por que que eu posso pegar três? Não. Nice. Eu achei que isso aqui era, tipo... Eu tinha uma escolha a mais. Não que eu p... Eu tinha... Uma opção a mais. Não que eu podia fazer uma escolha a mais. Se eu pego isso aqui, porque a coisa já tá desbloqueada. Cartinha rara Adormeço o inimigo Essa carta volta pra minha bolsa Lira, quebra o escudo e armadura Essa carta volta pra minha bolsa Adormeço o inimigo Quebra o escudo e armadura Vamos pegar essa, parece interessante Posso jogar novamente, sempre Muito bom Esse baú, ele não quebra aqui, né Trovão é uma boa Remove armadura e escudo de inimigo Eu posso usar Eu acho que é uma boa usar isso aqui Porque aí eu ganho um turno extra E era bastante inimigo Eu queria dar um passo Tipo, tirar você, por exemplo Ah não, mas aqui eu tenho que quebrar Com isso, né Vamos lá, eu vou levar dois danos só Talvez esse cara pule pra frente Ah, um dano, melhor ainda Esse cara ainda força o aluno a atacar duas vezes Quebra o escudo e armadura de inimigo Pegar essa carta volta pra minha bolsa Então isso aqui Boa Aí vai a espadinha Boa, a flechinha E já é direto um benefício Tem um upgrade Plus carta e espada que compra imediatamente Parece legal Minhas cartas fogo causam o dobro do dano É, essa aqui Aquela do fogo tem penalidade, né Eu vou pegar Essa Mais cristais, mas eu quero Não sei se eu quero Eu tô ficando sem carta Eu vou gastar pelo menos mais uma carta Pra poder matar esse cara Antes de pegar aqueles cristais Mas Vamos lá A gente só vive uma vez E o Zé Lutinho dentro de mim Não consegue Ficar sem pegar Os cristais Andar 6 Eu ia pensar que eu tenho que chegar no andar 13 Foi aqui que eu morri da outra vez, né Acho que no primeiro andar que teve 4 Foda que eu não tenho nenhum machado Nada Que faz um ataque geral na primeira linha É, queria muito Causar dano ali, né Ser quebrada com uma carta mágica Vai você pro pau Vai você pro pau Eu vou pegar o baú Porque aí Eu tava na esperança de ter uma Um escudo Já pra ganhar escudo Quer dizer Eu não ganhei ele no baú, né Eu teria que ter outra carta Aqui Qual uma carta que poderia alcançar isso aqui Que não Tenha penalidade Não, aqui tem que ser escudo Boa noite, Mancini Bem-vindo Quebra esse Não, mas primeiro vai ali Já explode Mata esse cara Eu ganho um turno extra Pega você Droga Tem um esqueleto Mas Eu posso simplesmente Fugir Vazar Quer dizer Eu posso Mas é só uma cobra Vendo que esse cara aqui Eu falo esqueleto Mas ele na verdade é cobra Eu podia chegar nesse baú E se eu fizer o ataque aqui Você de cá Mas aí eu levo do mesmo jeito Tá com o íconezinho embaixo Tá, vai Eu vou levar dano de qualquer forma Pega machado Pega Isso aqui porque eu preciso de quantidade de cartas E sobe Sétimo andar O mapa podia ser um pouquinho mais claro Sabe Vamos saber isso aqui no sorteio, Mancini É Clica no baú Lá embaixo Aí vai ter o baú de ontem Se não tiver já aparecendo Porque pode ser que passou muito tempo Lá em cima tem um reloginho Tipo assim, anteriores Aí você vê o Resultado dos sorteios anteriores Esse esqueleto parece tão triste Tô com vontade de chorar Eu lembro que tinha uma parada de você Ah, esse bicho aqui é daquele que Bom, eu posso quebrar a anfra Vou levar umas porradas feias Na cabeça, mas É não, tem que ser aqui Quero Chicote e adaga Opa, e flash, boa Mais desse Mais desse Esse aqui não explode quando chega na frente Que é muito bom Eu posso Vou atacar aqui já Estrelinha, preciso de mais Quatro mortes pra poder pegar a próxima cartinha Eu poderia trazer pra frente Você Você, por exemplo Não Você Daí quebra você Estrela Ah Vamos ver que esse cara Tava com Não reparei que esse cara Tava com escudo Achei que eu ia matar ele Já ganhar um turno imediatamente Ia lidar com outro carinha Mas não Não, não, não Não é metal Joga aqui Que esse cara faz muito dano É, gente Assim, eu queria muito Opa Nice O arame que está me dará mais um ponto de resistência O máximo de persistência Isso aqui é legal, hein Não peguei isso nas outras vezes Talvez Tinha faltado um pouco de vida Aqui é só vazar Eu posso pegar uns cristais Se eu simplesmente atacar Tudo boa Eu ataco aqui Boa noite, marceleiras Bem-vindo E... Go Oitava andar Eu acho que aqui é Exatamente É o que pega Quebrar Quebrar Vai vocês três Louco Que da hora Ele explode Se todo mundo estiver para trás dele É, eu preciso pegar cristal Eu tenho que matar esse cara Ah, acho que tem duas espadas Pega Mais uma décima espada Vai aqui Boa Ah, é o Cerberus, né Não recomendo usar drogas e jogar esse game É isso Pode dar errado, mano É, vai ali, né Agora aqui O bicho vai nascer de novo Nesse caminho imediatamente Eu tenho que matar ele E abrir a porta Posso puxar a escada, né Pra frente Conceito muito, assim Plausível Ah, vou simplesmente Puxar essa escada pra frente Ou é que é o sonho de Tears Puxando An olde Soro Que pesa Puxando Em meu coração Fantasma, eu não posso mirar lá. Se eu matar esse cara, eu vou ganhar uma ação extra. E aí, se eu quebrar esse cara, esse cara vem pra frente, aí eu já... Ah, se bem que se eu pegar um cristal, eu já pego uma carta rara nova. Ah, eu vou arriscar. Eu tô com bastante... Ô, louco! Ataca um adversário na minha frente. Se derrotá-lo, roubo três cartas. Eu nem olhei o que era aquela última carta, mas essa carta parece muito da hora. Principalmente porque, por exemplo, eu posso... Quebrar esse cara e ganhar três foices. Curti. Carinha da bomba. Vou levar na cara? Vou levar na cara. Mas... A gente vem nessa vida pra levar na cara. Trovão... Uau, isso aqui vai ser legal. O trovão sempre é legal, né? Pena que ele vem em poucas quantidades. Com medo do cara da foice. Mano, ele tira muita vida, velho. Por que que ele ataca... Um, dois, três, quatro... Três? Ele atacou três vezes. Os outros caras atacaram três vezes também. Ah não, os dois caras foram esses aqui que deram um de dano no esse, mas ainda sim. Ah, a arca vai me recuperar uma dessas. Um dia, pelo menos, me dá um item, né? Posso puxar isso pra frente. Vou evitar aquele dano. Podia ter feito isso antes. Se bem que duas... Três mix que eu derrotar, eu já ganho uma estrelinha. Aqui a gente pode lidar com você. E eu posso roubar uma espada... Posso roubar a foice do cara? A foice mesmo. Quer dizer, isso aqui é uma foice também, né? Isso aqui é uma foice. Que estranho. Tipo, eu nunca tinha... Parado pra pensar que isso e isso são foices. Literalmente você usa na mesma coisa, pra mesma coisa, mesmo objetivo, mas... Formar... Não sei, na minha cabeça... Na minha cabeça, nada é normal, né, galera? É isso. Essa é a verdade. Eu posso eliminar vocês três. Mas eu vou atacar vocês. F? Não, 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 que mano é F. Que mano é F. Ó, persistência subindo. Recupera completamente e tem mais pontos. Ai, ele recitou. É, o desafio da persistência... Sem jogar carta de confiança. Legal. Então, aqui é o seguinte. Eu vou ter que jogar... Vai esse... Vai... Esse... Não precisa se preocupar com nada vindo de cá. Aí vai... O problema aqui é que se eu... Eu queria roubar a foice. Usar a adaga de cá. Leva um dano só seu. Eu vou usar a foice pra roubar a outra foice. A foice maior, que eu não sei o que faz. Ataca todos os adversários da primeira fila e rouba uma carta delas. Nossa, muito bom. Ah, eu queria roubar a outra foice. Então... Eu vou ter que... Usar uma... Graças a Deus que essa ânfora não faz nada específico, né? Pior que eu não consigo matar esse cara e ao mesmo tempo usar essa garra. Tipo... Os inimigos que eu mais quero que estejam na frente pra eu poder usar a garra é justamente pra roubar a carta dele. Justamente porque eles são fortes. São fortes. Vai nessa... Vai nesse aí. Qual carta que eu roubo desse cara, será? Vamos ver o que que é esse carinha triste. Ele me deu uma carta de água. Uma gota, uma lágrima. Essa carta me faz perder cinco pontos de persistência. Metal, por que você fez isso? Ah, não é o fim do mundo, mas... Puxa, aqui o negócio tá feio. Eu tinha esperado chegar um pouco pra frente, né? Que eu já quebrava você. Ah, nisso o andar... Ah, o elevador tá aqui, né? Eu preciso... Começar a pensar em... Fazer alguma coisa nesse elevador. Ah, não posso mirar em você. O que nesse caso aqui, honestamente, não é tão ruim. É, ótima carta. Passagem secreta. Tá, vamos lá. Eu tô em qual andar? Dez. Falta só três pra eu ganhar aquele benefício lá do outro. Ixi. Ai, ai, ai. Eu não vejo. Ah, tá. Demônio petrificado. Posso quebrá-lo com chute. Muito bom, gostei. Ah. Aqui o esquema é o... Lidar com as armadilhas. Se eu tocar na Gorgon e virarei pedra, ela também consegue ressuscitar os amigos dela. Ai, ai, ai. Ressuscitar os amigos dela. Pô, memória, gostei. O que está acontecendo com essa corda? Você encontrou em uma bolsa? É até mais burro do que você. Depois que ele reviveu, ele te deu outra carta igual. Quem reviveu, Gah? Vou tocar na Gorgon, hein? Isso aqui é tenso. Eu posso trazer ela pra frente? Eu devo ter duas delas ao invés de uma. É que o gancho... Fala gancho e esse aqui... Ah, está atrás da mesa. Por sinal, galera que estiver assistindo pela Twitch, aqui na Trova é onde tem mais interação, mais gente. Então, às vezes eu não leio o chaste da Twitch, não é por maldade com vocês, não é só porque meu foco é mais aqui no chaste da Trova, eu esqueço de olhar ali porque não matou a lista tão frequentemente. Minha esperança é, às vezes, sair uma bomba. Minha esperança não vai ser tão maravilhosa. Minha esperança é... O ideal aqui seria umas flechinhas, né? Vou pegar o chaste pra tocar na Gorgon. Então, mas ele fala... Não deixei ela... Ou seja, não deixei ela me atacar, eu acho. Se eu puxar ela pra frente E dar dois ataques Negócio que ainda assim ela vai Ela precisa de mais uma vida Precisaria de mais um dano nela Não posso quebrar essa ânfora O que eu posso fazer é Puxar isso aqui Ô louco, aí sim Chocado Caramba, que da hora Eu não sabia dessa possibilidade não Da gente puxar a armadilha pra trás Das costas do inimigo Aproveita a oportunidade pra compartilhar De novo, ganho 10 de persistência Quando as mãos é reduzido pra 2 O dano de cartas em chamas também Ou Quando uma carta acaba na minha bolsa Eu ganho um ponto de persistência Prefiro esse Apesar de nenhum deles ser realmente Caramba, olha o tamanho desse cara da foice Ah não, isso aqui é só Tá aqui em cima Dar 11, dar 11 Foguinho Qual carta que eu pego Ao jogar Foguinho Jogar esse coletor no foguinho Vamos pela ciência Três fogos Faz sentido Nossa, eu vou levar muita Forrada Machado Vai, já tenho 8 espadas no deck Ok, aqui Não foi legal Posso queimar todos os gatinhos Ou eu posso simplesmente usar o fogo Que vai dar quase o mesmo resultado Economizo uma carta melhor Por exemplo Economizo um minotauro Eu podia Aqui não faz muita diferença Eu só pegar, né Vamos de relâmpago minotauro Aqui é um gorp Dois gorpos Eu acho que essa petra aqui Pelo jeito é Um bicho que Que aparece, né Depois Embaixo da pedra Uma barata da pedra Aquele bichinho É me atacado à distância Ok, senão é bom Na verdade isso é péssimo Porque esse cara também Vai me Pelo menos ganhei o upgrade, né Audácia Truque Otimismo Eu vou Pegar o otimismo Pra gente curar um pouquinho Que vai lá Esse foi, esse foi Esse Aqui é o esquema Queria eu O que? Uma 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 Que Uma Uma Carta que eu ganhei disso Ganhei uma pedra Muito bom Pega mais trovão Isso aqui Eu só perco Vida E eu passo Minha vez ainda Maravilha Eu sei de ver Eu vou Dar reshuffle Que aí eu recupero Um pouquinho de persistência E eu posso usar Uma carta dessa Por exemplo Ali pra que mais Soidão Tem o card da pedra Pode esmagar Qualquer adversário Me proteger Por três turnos Não Esmaga lá Machadinho Vai chegar aqui na frente Na droga Mas tudo bem Machadinho de novo Você queima E vai explodir aquele cara Que vai deixar a bomba Que vai quebrar Putz Isso aqui é um outro bicho Eita Nós Bota gigante Que protege Ciclope É certo Quando ele a joga Em mim É Vamos vazar Amigo Vamos vazar Caramba Velho Ia dar 16 De dano E esse tanto de cobrinha Gente Vamos nas arábias A hidra A cabeça As cabeças Dos mercadeiros Podem atacar Meu trovão Mira apenas em uma Meu trovão Mira apenas Em uma As armadilhas Ela tem que estar Na frente Ou atrás Do inimigo Você fala Para eu puxar A armadilha Com chicote Tem que estar Inimigo Armadilha Aí eu puxo Ela com chicote E a armadilha Bate nas costas Do inimigo Mano Esse aqui Está tenso Deixa eu rolar De novo Consegui Muito bom Que eu perdi Duas cartas Achei que eu ia puxar O mesmo número De cartas Mas não Seria muito fácil Não é mesmo Cada uma dá 4 de dano Não é mesmo Não é mesmo É, eu acho Yeah, fica aqui Eu vou levar 20 de dano Das 5, né Eu posso usar isso? Parece que eu vou matar uma fileira De uma vez Ai, será que eu tenho que Ah, legal Assim, legal Legal O que isso faz? Compro a carta e até ter 10 cartas na mão Eu vou puxar isso Não adianta Mas assim 3 de vida Eu posso fazer isso aqui de novo Só que eu vou levar 24 de dano Eu posso também fazer isso Que aí vai duas bichas a menos Mas ainda vai ser 16 de dano Eu não me... Eu não toquei Me toquei que eu ia levar Que as bichas iam ressuscitar a cabeça delas Se eu tivesse me tocado Eu teria, acho que feito A primeiro movimento melhor Que aí eu tinha já planejado E matar as cabeças hidras Da frente Amigo imaginário Obtenha 6 poderes mágicos Novo poder mágico Você o levará consigo durante a próxima partida Quando uso 3 cartas de espadas seguintas Meu escudo me protege para um turno Isso parece muito bom Muito bom Você começará 4 oportunidades para comprar novamente Ou... Chega um andar 7 jogando a pé Apenas 5 tipos de cartas Uau Bom Duas horinhas galera De game O que vocês acharam? A gente vai... Que andaram a morrer Acho que 11 É... A gente vai mais Vocês querem Brincar Que eu brinco de outra coisa Eu queria Com esse vídeo E esse live Remostrar o jogo para vocês Dar uma relembrada Porque é um joguinho Que eu curti bastante O conceito Eu acho que ele executa Essa parada de cartas Com uma... Esse negócio de você não... Não... Recomprar a carta Né? De você sempre estar gastando as cartas E ter que manter seu deck Vivo É... Eu acho isso uma parada muito boa Infelizmente Eu não cheguei num gigante Que eu ia ter... Obrigado Chegando a música Você gostou? Mais uma? Bora mais Vamos tentar Uma sem memórias É assim Tirar todas as memórias Sei não Qual que é o benefício? O que que eu tenho que... Chego a dar 8 Sem usar na minha memória Fica bem mais difícil Mas... É a vida Eles encontraram o gigante Para desbloquear esse novo caminho Beleza Bora lá Andar 8 Que a gente precisa chegar Infelizmente agora Eu não tenho os benefíciozinhos Né? Que que é isso Grilo? Você me respeita Respeite minha habilidade Lógico que eu vou chegar No 8º andar É easy Easy Acho que o 8º andar É aquele das chamas Machado E... Flash Mas eu perguntei Para saber Tipo assim O que vocês acharam Do jogo Se vocês jogariam Se vocês... É... Se é algo Que despertou O vosso interesse O vosso O que é o vosso Mas em plural Vosso, né? Vosso É que hoje vosso Ah, ele deu na época Gissami Boa Na minha cabeça Hoje vosso É uma coisa tão assim Formal de... Solve em coisa de julgamento Né? De senado Blá 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 E... A impressão que eu tenho É que tipo É pra sempre Dar adresse Em uma pessoa Boa noite Nico Às vezes joga muito bom Como que você curte? Eu curto bastante ele também Jogaria? Não Eu assistiria E já estou Há quanto? Não sei Eu acho que ele não está Em promoção Eu só... Eu decidi jogar por Delírios do meu coração R$34,99 Tem um demo gratuito Inclusive na Steam R$35,00 Sem promoção Pelo jeito Pegar upgrade De persistência É uma boa Infelizmente Essa minha Flash Não vai fazer Muita coisa Nossa Olha isso Machado Persistência Tá Eu vou de persistência Porque eu não tenho Muitos escudos No deck Apesar de que eu Poder ganhar Os custos Eu vou Ai Ele pulou pra frente Eu não esperava isso Nossa Sete de dano Vai ser desses Ah, ele também saiu Na Prime Gratuito A Sam pegou na Prime Ele pegou na Epic Mas O jogo Foi entregue Por aí Pelo mundo afora Quero Um machado Um escuro É bem sacanagem Esse pulinho Se não controlar Quebra ele Na esperança De que dentro de uma pedra Daí se tivesse alguma coisa extra Gostei do jogo e não peguei Nem na Prime Nem na Epic Vou ouvir os maus Por sinal Boa noite É Monstro que sobreviveu E os machados São atordoados Por dois streams Parece muito bom Assim Aí no caso Eu teria que focar Nos machados Mas Estou em um dos meus sonhos? Já? Um labyrinthine De meu Definitivamente Aqui Machado Nesse caso Eu prefiro Aqui Um Ascote Puxar a escada Porque eu não quero lidar com vocês E só vazar O pedido Amazon Foi enviado Mano Por que? O estúdio bugou a notificação Agora eu não recupero vida Quando eu passo de fase Mas por isso Que eu ainda estou Com as cartas De persistência Madaga E isso Ó Onde está Onde está É Onde está Queria mais carta, né? Eu acho que prefiro atacar você, porque não pular pra frente. Porque aí ia se pular agora, né? Não faz. Três machados, struna. Eu prefiro no turno que vem. Você vai strunar os dois. Posso usar mais o machado. Por mais que esse cara não ataque imediatamente, né? Eu vou ganhar resistência. Ai, ai, ai. Ok, nós temos um probleminha. Eu podia usar o chicote pra puxar a escada. Eu acho também engraçado o conceito de você puxar uma escada pra frente do inimigo pra você subir por ela. Tipo assim, eu quero ir de carro pro supermercado, mas eu estacionei meu carro no supermercado e eu estou em casa. Então eu tenho que andar até o supermercado pra pegar o carro. Não sei como descrever, eu sei que pra mim é um conceito estranho. Você puxar a escada até você pra você ir, pra você usar a escada, pra você subir na escada. Talvez mais uma persistência no momento, acho que não precisa. Vamos tentar mais umas adagas. Pode ser uma escada móvel de alumínio. Verdade. Entro em transe e jogo até esvaziar minha mão. Cada demônio derrotado me dá 3 pontos de persistência e 1 cristal. Essa espada me fará perder 2 estrelas, mas essa carta volta pra minha bolsa. Espada maléfica ou explosão. Que é o que eu vou pegar no momento. É... Daria pra fazer... Daria pra fazer uma explosão aqui. Que aí... Na verdade eu acho que eu prefiro aqui, né? É, vai uma explosão aqui e outra aqui. Quebra todo mundo no meio. Eu ganho um milhão de estrelas. Ah, era uma cobrinha com outra explosão. Ahm... Eu prefiro você porque você faz 4 danos. Se você não pular pra frente. É safe. Escudinho... Ou escudinho não, flechinha. Na verdade eu acho que escudinho é uma boa. Eu tô com a impressão de que eles vão pular. Eu vou olhar próximo a um rio. Estou fazendo 12 graus. Não duvidarei que se aqui dentro estiver fazendo uns 9 e 8. Pode te congelar. Ô louco, Micaelis. Gambare! É. Persevere. Persista. Confiança. Vai terminar seu trabalho aí do lado do rio. O que é isso aqui? Essa aqui tá complicada porque eu não tô com carta de... Ah, eu tenho... Eu tenho isso. A visão da noite aqui é 5 graus e já tá 11. Normalmente esses 5 graus é tipo 4 da manhã, né? Tipo, que é o momento mais frio, assim, antes do sol nascer. 4 pra 5 da manhã e a gente não vê, né? Então é uma pena. Pena sim, né? Fala uma pena porque eu, tendo a não... Vocês acordam com frio? Tipo assim, se tiver frio à noite, se você dorme e durante a noite fica frio, você é dos que acorda sentindo frio, incomodado pelo frio. Ou você simplesmente não repara que sentiu frio durante a noite e GG. Eu vou atacar aqui, por mais que isso seja um pouco assustador. Vai que eu vou levar dano também. Eu vou dar um golpezinho extra aqui, pra ganhar uma estrelinha. É, vai um de dano, mas não tem problema. O desejo é estar embaixo do edredom nesse momento. Esteja debaixo do edredom, Grilo. O que te impede? Pega um celularzinho, assiste a live lá no edredom, ou tablet, ou notebook, ou... Leva o desktop também, pode ser. Ou traz o edredom até a cadeira. Também é ótimo. Pior que eu saio a trabalhar seis. Se tiver fazendo quatro à madruga, eu real congelo. Eu tremo a noite toda, passo mal, mas não acordo. Aí de manhã eu tô doente, sério? Eu não acordo e normalmente não fico doente. Pra eu ficar doente, normalmente, é quando tá muito seco aqui em Goiânia. E aí a minha garganta fica seca, ressecada, a ponto de, tipo, ferir. Aí ela inflama, né? Mas pelo frio, assim... Eu fico com frio, talvez eu fique doente. Se eu acordar, tipo, cinco, seis da manhã com muito frio, assim, tipo, quando tiver frio... Por exemplo, eu acordei, porque eu tô indo no banheiro, sei lá. E normalmente, como eu durmo sem camiseta, aí eu saio, assim, de cueca pela casa. Tá frio e normalmente eu não tô, assim, dormindo. Ah, beleza, piso no chão mesmo. Então, pisei no chão gelado, peguei aquele ar gelado. Nesse momentinho que eu tava quente, saí, sabe? Aí, às vezes, dá uma bugada no sistema... Nó, lógico. Metal, você já pensou que das 90 pessoas aqui online, muitas te levaram pra cama? Que que é isso, gente? A maioria delas nunca pagaram jantar. Mas tá aí, Metal dormindo com todas e todos. É, gente, vocês acham que vida de streaming é fácil? Não é, não. Eu preciso usar isso aqui? Eu acho que eu prefiro... Não, preciso, porque vai dois arqueiros. Eu nem percebo o frio quando tô dormindo. Eu falo porque a minha esposa, por exemplo, ela acorda com o frio. Otimismo, imaginação, audácia. Vamos pegar essa audácia? Inimigos mais difíceis de matar. Eu sou desses. Se tava com pouco desafio, eu vou e aumento o desafio. Aqui em Floripa tá 10 graus, porém o clima tem 100% de umidade, do ar vai aparecer 0 grau no vento. É, então. Eu moro do lado de um... Um parque aqui em Goiânia que tem água. É... E... E é nessa. Minha casa é um pouquinho mais fria que... Sei lá, a média de Goiânia, eu diria. Apesar de Goiânia tem muita árvore, não é todo parque que tem água. E... E realmente, tipo, é muito... O ventinho que bate aqui na minha casa, tipo, é um ventinho muito gelado. Esse cara é chato, né? Vai dar aquele... Aquela... Desculpa, em prejuízo. Eu vou levar três flechas. Vai. Uai, eu ganhei isso aqui quando eu matei ele? Ai não, né mano? Ai não. Ai não. Ai não. Ai não. Ai não. Eu vou... Esse aqui vai me dar cinco de dano. Eu posso... Tem quantas cartas de Persistência tem uma? Mais... Tipo, retiro. Putz, não me toquei que você não ia morrer. Boa Persistência. E... Pegarei também... E escuto que não tem nenhum. Esse clone. Eita. É um negócio que eu nunca... Não sei nem por onde. Ela vai roubar uma... Eu prefiro usar o escudo agora. E aí a confiança. Nossa, que satisfatório usar... Essa carta pra ir do zero ao quarenta. Do três ao quarenta, né? Sei lá quanto que eu tava. Eu vou fazer... Uma flechada nesse doidão. Nesse... Nesse... Aqui. Uau! Delícia de machado. É o vento que fode. É o vento que fode. Tem quatro machados e duas adagas. Eu prefiro usar machado. Até porque... A gente pode ver se tem... Uma coisa de lado. Deixa eu ver se... Faz aqui... Andar oito! Quem duvidava? Será que eu tenho que passar desse andar? É o vento que eu tenho que passar? Muito bom! Ó! Achei o... Peraí, qual? Você ganha uma escolha a mais. Quando melhora a sua personalidade, eu ganho um poder mágico. Eu não tenho nenhum machado. Eu vou usar... A adaga dessa cobra reduzirá a minha persistência máxima. O espelho dela reflete dano mágico. Reflete dano mágico. Aqui... Pergunta... Você... Vai causar dano nessa cobra. Essa cobra vai me dar de volta esse dano mágico? Ou não conta quando é vindo deles? Eu não tenho um escudo só no meu deck. Cérberos chegando... Não tenho um escudo só no meu deck. Vamos lá Pega esse, usa esse Você tem que morrer, você e você Porra que os servos vêm pra frente Mas eu consigo lidar de boa Persistência melhorada Otimismo, truque, baú É mais persistência? Caramba, velho, nove de dano Ai, ele diminuiu minha persiência máxima, não Ou seja, desfez meu bônus, velho Completamente Ixi, esse aqui vai me dar oito de dano Isso aqui da hora esse Eu ouço a chuva na distância Legal, as caras pelo menos não ficam em chama Mas depois Isso aqui Tá indicando mais ou menos Quanto que eu vou perder nesse turno? Essa diferença aqui? Não, né? Não Porque se isso aqui for quarenta E isso aqui trinta definitivamente estaria aqui Pacote de carta Mais um machado e mais um escuro E aí, Padkin, boa noite Bem-vindo Caramba Mano, qual que é desse baú, velho? Ele tira muita vida, velho O jogo maluco é esse? É... Iris and the Giant Linho de cartas Roguelite Gostosinho O que ele não faz eu perder a minha turno, né? É... É... Eu prefiro matar o... Na verdade, eu prefiro fazer isso Aí isso vem pra frente, causa dano em mim É... Bloqueio o dano, quer dizer Aí aqui agora a gente quebra esses três Porque eu deixo pra frente desmatar aquele Minic Ele é mais disfarçado que o do Elden, definitivamente Aqui, se eu fizer isso a gente mata... Pergunta, mata esse cara? Não São oito de dano? O cara da foice O cara da armadura... Só tenho dez cartas Só tenho dez cartas Provavelmente o escudo... Vem aqui... Ah, pera... Ok, essa foi bem errada da minha parte... Vem ali, pra não ressuscitar ninguém... Usa... Usa... Tá, vai aqui, porque aí isso vem pra frente Já cancela no meu dano... Quebra isso também, já não preciso me preocupar com esse lado Na verdade... Eu já tenho um elevador, tudo bem que é um elevador que vai para uma área escondida... Mas... Já me ajuda... Ah, não... Vou ter que lidar com o resto disso aqui... Só que eu só tenho três cartas... Eu tinha que pegar pelo menos esse aqui... O problema é que... Não tem nada de escudo... Não tem nada de escudo... Eu tenho que precisar desse baú... Já pensou isso que é um Mimic também? Nossa, que delícia... Que tanto de cartas... Só isso que eu precisava... Bora vazar... Mando debaixo com estrela na testa... É um modificador que eu peguei... E... Em cada andar há três demônios... Dois demônios que dão três estrelas... Eles têm a coisa na testa... Ah, esse aqui é da medusa... Aonde ela está... Nunca saberemos... Não sei se eu vou ter habilidade para matá-la agora... Ou... Ei... Ela está aqui... Ali vai doer... Infelizmente eu não tenho... Preciso de um escudo... Eu tenho escudo para começar a conversa? Não... Eu vou ter que tancar esse dano... Ah, ótimo... Isso aqui não abre... Ah, escudo... Eu acho que na verdade eu não posso pegar escudo não... Eu vou ter que pegar... Não, eu vou ter que pegar escudo sim... E eu vou ter que... Contar que meu escudo vai me proteger dela... Ah... Ela começa a recitar, galera... Tem três espadas... Ela fica meio puta, parece... Nice... Seis vidas só... Minhas cartas... Fogo causa o dobro... Flash dividir em duas... Ah... Vai... Flash dividir em duas... Pois é, da outra vez ela ficou quietinha... Não sei porque que dessa vez ela... Ficou doida... Ah... Tem baú ali... Tem pedra muito alta... Persistência... Persistência é uma boa... Porque aí eu recupero vida... E... Minha vida máxima é o mesmo... Eu ganhei uma lágrima? Ah não... Foi só chuva... Quero... Chicote... Quero... Eu precisava de número de cartas, né? É... Cinco atagas é melhor... Puxa pra frente... Na verdade... A gente joga aqui... Porque a gente vai ganhar umas estrelinhas extras... Com esse cara... E já tiro três ataques de uma vez... Vou puxar esse aqui não... Vou guardar esse puxão... Ficou bem melhor do que imaginava... Você sempre... Me... Subestima... Certo né? Subestima... Sempre me subestima grilo... Pô grilo... Aqui vai... Esses bichos que vai ser... Vai ser tenso na real... Esses dois, né? Eu preciso puxar... Ele pra frente... Matar esses dois... Minotauro aqui... Isso aqui é um pouco assustador... Porque se eu matar o Minotauro... Esse cara... Será que eu levo... Eu tanko esse dano? Motivação, né? Tudo é questão de... Perspectiva, né? Você tá falando... Motivação... Outra pessoa fala... Sub... Sub... Subestimação... Eu tô ruim de palavras hoje... Isso aqui não... Não... Não vale a pena não... O ideal aqui é realmente... Isso... Eu vou levar um dano de... Disso aqui... Mas... É... Mata... Uai... Não queimou pra trás? Jurei que ia queimar pra trás... Vai você... Vou levar um do arqueiro... Cadê minha saída, véi? Porra... Aí não, né? Nossa... Tem que ficar quebrando essas pedras... Ainda mais sem... Sem... Vamos fazer isso... Aí... Essa... Aí... Eu tinha que fazer um ataque, né? Ah... Posso... Ciflar de novo... Ótimo... Explode e queima... Explode ali... Tem uma... Uma faca aqui... Uh... Da hora... Parece a entrada de uma sala do tesouro... Curti... Quebrar essa ânfora maligna me fará perder três estrelas... Eu... Estou precisando... Eu tenho uma confiança... Tem... Vou pegar essas três... Vou pegar escudos... Ah... Você... Puxa isso... Puxa isso... É... Quebra... Pega... Bate... Para perder três estrelas... O que mais tem de bom aqui... Quebrar essa ânfora maligna... Mas será que se eu quebrar ela com a mão... Eu perco... Será que se eu quebrar ela com isso... Eu... Eu... Eu perdi... Não sei se eu perdi... Ou se eu ganhei... No final... A gente sabe o que vai todo mundo perder... Caramba... Cinco cartas de... De foice... Uh... Delícia... Nossa... Uma quantidade boas, né... De cartas... Quebra de flecha cai sobre todos os inimigos... Todos os inimigos... Eu acho... Só que isso aqui é só duas cartas... Não... Eu prefiro provão... É... Mais persistência... E bora vazar, né... Aqui... Não sei se vale a pena pegar algumas... Não... Tá... Mas agora eu estou com vida cheia... Eu... Ah... Provão... Eu vou... Desculpa... Definitivamente vai me ajudar aqui... Daí eu vou... Eu tenho quantos... Isso aqui é uma boa... Caramba... Eu tenho três... Ah não... Tem essa aqui... Mas assim... A maioria das minhas cartas... Que eu acabei de pegar um monte de cartas... É inútil contra elas... A escada está lá em cima... Então eu vou focar nas de cima... Eu tinha que ter o chicote comigo... Tá... Um foguinho... Já me ajuda... Já me ajuda bastante... Um foguinho... Um foguinho... De víboras... De víboras... Então... Um gigante... De víboras... De vindo dentro... Um gigante... E de lágrimas... Venham meus demônios. E eu vou preferir essa, porque aqui é mais profundo do que largo. Essa armadilha monstruosa destruirá todas as cartas na minha mão. Isso me parece um tanto assustador. Quebra aqui. Quebra aqui. Esqueletos, gato. Eu prefiro aqui. É uma cobra. Vai fazer muito dano. Não, eu prefiro... Ah, ele tem armadura. Eu mato duas unidades. Mas tem que ser, porque aí eu quebro ali. Essa cobra vem pra frente. Eu uso aqui pra poder matar ela, porque ela é mais perigosa, eu acho. Esse bicho, lembrando que ele é mais forte, ele tá me dando três vidas, porque ele tem a estrelinha. Quebra aqui. Aqui eu quebro você. E uso você. Como que eu vou matar esse aqui primeiro? Mais dessa e mais dessa. Vou usar uma aqui. 관�baren samurai. Temio que usar essa. o carinha do escudo... do espelho grandão. Ah, eu tô lascado porque Tô muito lascado Ele é uma cobra, né? Pelo menos você fica estonado Então, direto ele fica rachado, eu não sei porquê Não sei se eu levo muito dano Aqui tem que ser você Você de novo Aqui Eu queria Resistência e escudos se proteger a mais É bom Audácia seria complicadinha Mas eu tô meio crítico Eu tô precisando de um baú Flash que ataca dois Ótimo E Eu vou pegar uma Um chicote Pacote de chicotes Eu vou puxar já essa Pra não ter que usar a carta causa dano Qual andar eu tô? 14 Infelizmente eu não Eu usei uma persistência nessa run, né? Então não Não vou ganhar aquele outro amigo imaginário lá Machado e flecha Machado e flecha Aqui é a boa Vou levar muito dano, mas Muito arqueiro Aqui Aí eu vou ter que bloquear primeiro Olha a quantidade de ataque que eu tô levando Será que eu não prefiro usar o machado? Tem outro machado? Tem Não, eu prefiro usar isso aqui Gostei Apesar de que eu vou levar Dano de volta Mas vai explodir um bocado de coisa aqui, hein? Não é que o que vai chegar de novo talvez seja pior que o anterior Ixi, eu tô com um pequeno problema Esse cara vai diminuir minha resistência máxima Assim, não é o... Ah não, ele vai estunar Boa Aí agora Tem que ser você, né? Caramba, como é que eu... Eu não tenho... Essa parada aqui Será que isso aqui só... Puxa... Só mata se... Chega na frente? Vamos testar pela ciência Aí, qualquer coisa na frente Eu tava pensando Será que era só inimigo maior? Aqui... Espelho que reflete tá no mágico Esqueleto Vai matar um bocado, gente Mais uma riscais aqui Ó, tem uns cristais ali Eu tô com 10 de vida só 10 Dá pra fazer um bocado depois nos esqueletos Mas eu vou levar 2 de dano refletido No caso aqui, eu teria que Requerar minha vida destrutivamente Só que eu tô sentindo que nem isso vai me ajudar não E o que eu podia fazer? Eu quase não consigo matar ninguém, né? Tá, vai Esse aqui eu vou levar um monte de dano de volta Mas... Pelo menos eu mato a maior parte dos esqueletos Nice Duas... Flechinhas aleatórias Peraí, você consegue fazer fogo de qualquer lugar? Não vale, né? Eu só quero uma saída Sete inimigos pra eu matar que vão me dar um benefício, né? Sete inimigos Você vai refletir Você não vai refletir Apesar de que... Ah, não Ele não protege isso de carta mágica Ok Flechinha ali Vou levar... Eu tinha que matar logo esse cara O problema é que se vier você pra frente Tá, faz vocês dois Uma flecha Levando seis por turno, né? Posso desfazer isso E isso Vai ajudar um pouco Abri isso aqui, mas aí aquilo lá vai explodir Eu prefiro fazer... Levando cinco de dano, né? Eu tenho quantas espadas? Só duas espadas Eu tenho... Eu tenho machado Eu acho que é uma boa a gente fazer Mas aí você vai vir pra frente Você vai começar a me atacar Vem aqui Explode, já mata Já pega o estrel... Já pega aquilo ali A estrela já ganhou, beleza Ó, ganha imediatamente o escudo por dois turnos Audácia, eu otimizo Vamos pegar a resistência Ganhado o escudo Aí eu posso me dar o lust E atacar ali na frente Caramba, muito bom essas espadas E eu quero... Uma espadinha aqui Eu ganho cristal E aquilo ali Eu tenho que quebrar aquilo ali com uma magia, será? Ah, eu posso puxar isso aqui, né? Pra matar você já Tiro dois de uma vez Aqui a gente Pega Isso Aí você vem pra frente Vai isso e o outro Pode esses dois Caramba, eu não achei que eu ia sair desse andar Sai da parcela mágica, será uma louca O problema é que... Bom, vamos Sinto que vai demorar um pouquinho pra... Eu abri aquilo ali Não, só dois golpes Mas eu tenho a impressão de que eu só posso abrir aquilo lá com mágica Manda a impressão Porra, mano, mas... Não vai me aparecer a magia, não? Olha isso aqui, velho Eu tenho três cartas Três cartas Ah É Foi lindo aí, hein? Enquanto a gente... Se eu atacar esse cara, ele explode O dano aqui vai refletir em mim Caramba Dano mágico refletido e multiplicado por dez Ah, perdi meu... Perdi a força da minha... Perdi minhas ferramentas de força 163 estrelas Seis cartas de estrovão pra próxima partida Aqui é um poder mágico novo Quando a armadilha estiver se aproximando de mim, eu a pego no ar e guardo na minha bolsa O dano é dividido pela metade Novo amigo imaginário Descubra 30 cartas A lista de todas as cartas está no livro do jogo E essas paradas a gente pode selecionar aqui no presentes, se não me engano Olha lá, eu posso substituir essa recompensa por uma coisa aleatória Pois é, como é? Será que abre lá? Será que é com bomba? Não Não sei Bom, acho que deu pra gente ver um pouquinho Um bom um pouco aí de Iris and the Giant Essa run aqui foi mais Mais longa É só aumentar a dificuldade, gente Era só aumentar a dificuldade que a minha performance ia melhor Mas acho que deu pra Mostrar bem do jogo aí Pra galera que se interessou, fica de olho Obviamente Tem naixinha, ele entra em promoção E pelo jeito já foi dado, grátis Então nunca tem Melhor, sempre tem a chance dele Aparecer de novo aí, né Mas é isso, galera do VOD Vou ficando por aqui Galera da live, claro A gente vai continuar como sempre Venham pra live, galera do VOD Venham pra live Antes de eu terminar Codificação sobrecarregada Aqui Ah, perdeu um por cento só de quadro Na gravação Mas é isso porque minha GPU Acho que às vezes tá sobrecarregando Mas Não, não tá Vai saber Tchau 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 Tchau